Tem uma abelhinha aqui fazendo a polinização do araçá Eu acho que era uma mirinha ou iraí As iraí estavam hoje de manhã aqui na flor do araçá Aqui tem mais umas abertas O araçá ele abre as flores aos poucos Ele tem bastante botão floral Mas hoje ele abriu só umas 6 florzinhas Aqui também abriu O bom do araçá é isso Aqui tem duas frutas Ele vai frutificando aos poucos Essas flores abriram Daqui uns dias vão abrir outras Aí depois de mais uns dias vão abrir outras E ele vai estar produzindo esse ano todinho Pelo que eu estou vendo aqui Até o final do ano ele vai estar Ele vai estar produzindo Esse aqui é o araçá amarelo Coisa linda Tchau 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 Tchau